Olá, um bom dia a todas e todos. Vamos agora dar início às atividades do terceiro e último dia do terceiro encontro da Rede Brasileira de Estudos da China. Neste ano, o evento tem como tema o sul global no contexto da disputa hegemônica China-Estados Unidos. Nesse sentido, a temática da presente mesa, a oitava do evento, é bastante salutar a presença da China e dos Estados Unidos na América Latina. Da doutrina Monroe ao corolário Roosevelt, passando pelo episódio na Baía dos Porcos, o apoio aos regimes militares e os estreitos laços econômicos, os Estados Unidos entendem a região como parte natural de sua zona de influência. Nos últimos anos, contudo, a China tem adensado suas relações com países latino-americanos, seja porque se transformou em grande parceiro comercial e importante fonte de investimento, seja porque tem buscado também solidificar os laços multilaterais, como é o caso do Fórum China-CELAC e da chegada da iniciativa Cinturão em Rota à Região. Meu nome é Renan Holanda, eu sou pesquisador do Instituto de Estudos da Ásia da UFPE e serei o mediador desta mesa. Antes de prosseguir com a apresentação dos palestrantes, deixo aqui o pedido para que vocês que estão acompanhando se inscrevam no canal da UFPE aqui no YouTube, também deixem o like nas transmissões do encontro, é só clicar aqui embaixo. Igualmente, peço a força de vocês para seguirem as redes sociais do Instituto de Estudos da Ásia, facebook.com.br e é asia UFPE, no Instagram estamos no arroba institutoásia UFPE, temos também um site onde sempre postamos nossas atividades, o FPE e é asia.wordpress.com. Lembrando que a ata de presença será disponibilizada no chat do YouTube no decorrer dos trabalhos e os certificados demandam a participação em pelo menos 70% das atividades. Feitas as devidas observações, feitos os devidos informes, sigamos então com a mesa 8 do evento. Para discutir a presença chinesa e estadunidense na América Latina, teremos a honra de receber na condição de palestrantes, os professores Marcos Cordeiro Pires, da Unesp, Campus Marília e Programa Santiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Neil Haibin, dos Institutos de Estudos Internacionais de Xangai, o Shanghai Institute for International Studies, e também o professor Miao Zhu, da Universidade de Relações Exteriores da China, a China Foreign Affairs University. Acredito que todos e todas já estão habituados e habituadas com o formato das mesas, mas reforço aqui como funcionará a nossa dinâmica. A mesa tem uma duração total estimada em duas horas, cada professor terá cerca de 20 a 25 minutos para trazer a sua contribuição, e ao fim das três contribuições iniciamos o debate a partir das perguntas e reflexões trazidas pela audiência. Sendo assim, encorajamos fortemente a participação de vocês que estão acompanhando as discussões, fiquem à vontade para utilizar o chat, eu e a equipe da organização do evento vamos estar recolhendo os comentários, as questões e afins. Importante mencionar que esta mesa, ela será bilíngue, com exposições em português e em inglês. Desse modo, em alguns momentos, especialmente quando a interlocução estiver ocorrendo com os colegas professores chineses, eu precisarei falar em inglês. Sendo assim, então, agradeço a presença dos professores. Professor Marcos Cordeiro Pires, muito obrigado pela sua presença. Professor Neil Haibin e Professor Miaoju, Thank you very much for your time in attending this meeting of the Brazilian Network on China Studies. We know that it is Friday night in China, so we are very grateful for your time and kindness to be with us today. I was just delivering some general information to our audience, and now we will start the presentations. So, let me switch to português now once again, in order to begin the activities. Nós vamos começar com a exposição do professor Miaoju. Ele possui doutorado em ciência política pela Escola de Estudos Internacionais da Universidade do Povo da China, a Ramin, e também pela Escola de Estudos da Ásia-Pacífico da Universidade Waseda, no Japão. Ele é professor da Universidade de Relações Exteriores da China e Research Fellow do Centro de Estudos para a Cooperação Trilateral, que é ligado ao Instituto de Estudos Asiáticos da mesma universidade. Seu interesse de pesquisa cobre a política japonesa, processo decisório e política chinesa, e as relações sino-japonesas. Ele tem artigos publicados em diversas revistas e jornais acadêmicos, além de livros também. Professor Miaoju, thank you again for your presentation. You have between 20 and 25 minutes. Please feel free to start anytime. Okay. Good morning. Thank you, Lina, for your very kind introduction. First, please allow me to express my sincere thanks to Professor Lima and Professor Peirce for your kind invitation, allowing me to have this great opportunity to report to you about a somewhat Chinese perspective of the most recent international development of China, a U.S. strategic competition, and the implications for China and Latin American relations. And finally, I will touch a little bit about some of my thinking regarding some policy issues for both sides. As we may already notice that U.S.-China strategic competition actually started not from the present U.S. administration, it dates back to the Obama times, as evident in its Asian people. But it acquired the new momentum in the present Donald Trump administration. And here are some official documents that can indicate the development of this new trend. The first is that, and foremost, is that the 2018 national security report that first termed China for the first time as a strategic competitor. And I think another very important recent document that I believe laid out the basic principles and policy framework of the United States towards China is the United States strategic approach to the People's Republic of China early this year. I think that there are two things. The first is that it repeated again that it recognized China as a long-term strategic competitor. And the second is that it emphasized a kind of a holistic approach of the United government towards China. And of course, this was, again, repeated in the most recent Congressional Task Force report only two weeks ago. I think another four recently speaks by very big potatoes from the United States government can tell us, reveal us how to see how they really deemm China and how their policy is going to develop under the president's administration. Of course, the four, I believe every of you have already read, is the first by Robert O'Brien as a national security advisor. He's more on security issues for China. And then Chris Ray as the FBI director, who is mainly working on some of the technical and the APR issues between China and the U.S. And then we have William Barr, who is more from the legal perspective, but his criticism of China, I think, is very comprehensive. And then Mike Pompeo as the Secretary of State, who was supposed to provide a so-called comprehensive assessment of the United States new approach to China. But I think he's more from the ideological side. And the American policy, here I use the word, we use the mark to contain China, already go global, it's not confined to bilateral relations. Of course, it started and now still concentrated at bilateral level. And first and foremost is the China-U.S. disputes over the technological sector, especially the Huawei and the ZTC and the issues related to 5G. And apparently the United States hope to, how do you see, kind of contain the Chinese technological progress to maintain its technological supremacy. And the trade war issues. We already had the first phase of agreement early this year. But we believe, no one believes that our trade disputes will stop here. And the China-American new interaction, I think, could be observed in a lot of many policy sectors regarding international order, which I hope to conclude. And either in the acclimation of maintaining a so-called rule-based order against the so-called Chinese attempt to change the status quo. And it's a new move with the TPP and a new initiative of the TTIP. And, of course, at the international organization level, how do you see, U.S.-China has very hinted, has very tense relationship, either in the UN, UN level this year, and in the WHO, and in the world, and WWTO, especially in the recent competition, or the most recent, how do you see, candidates over the the secretary general of the most important trade organization. And then the East Asian summit, and the G20. I think most of these multilateral regimes turned out to be a new frontier for U.S.-China strategic competition. And, of course, policy, this is only at the regional and global level. But in some other regions, U.S.-China competing has split over to other regions too, notably from the African continent. and then Latin America, as we can see that in the most recent bid for the Inter-American Development Bank. And we expect there would be, and also the WHO, we believe the most competitive candidate for the Nigerian lady, she has a very strong American background. And actually, she is already an American citizen now. And not, how do you see, the U.S.-China competing is not only confined to the international level. American states have now seen more motivations in challenging the Chinese domestic order, especially in its repeated criticism over the Communist Party. And how do you see, it's a very rare challenge to the Chinese Taiwan issue, especially in the most recent Tribal Act. It's very senior, it's visited by very senior American officials to that area. And how do you see, the U.S., a lot of official documents regarding the Chinese Xinjiang and Taiwan in terms of human rights issue. And in other issue areas, especially in the South China Sea issue, in the framework of the Quad and as well as the Indo-Pacific strategy. We have been, how do you see, turning almost every of this policy framework to be, how do you see, a new arena for bilateral competition. And then, of course, diplomatic become, now become a very heated area for disputes too. As evident in the most recent diplomatic problem with the, with the, with our state and journalists recited in the United States. And in the closure of, of the Chinese Husni as an American Chengdu Consulate General. And, of course, these disputes have speared over into the, the academic area. And we, the United States is calling on to close most of the Chinese Confucian Institute in the United States. And canceled a major academic exchange program of the Fulbright. And even claimed to, to launch a new policy that deny, that will deny access of all Chinese with the party membership. And, of course, and, and one of the most recent, important, how do you see, policy areas for competition, I would mention is the South China Sea issue. While China and the, and, and the East Asian countries had already been negotiating with the, a code of, a framework called, we called code of conduct. So that we're going to, and setting rules for the bilateral disputes over the South China Sea. The American has, 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 has proposed a new policy. How do you see that? And choose very apparent, apparently choose side with, to side up with other countries. And, and, and it has the very recently announced a new policy, a U.S. opposition on marine claims in South China Sea. And also in the most recent visit, sorry, most recent summit between Secretary Pompeo and other ministers of foreign affairs. He directed, in sight, how do you see, the, the Azen counterpart to take actions against China and to take, especially take unilateral policies towards China, which China has been denying for a long time. And of course, how do you see this, as a major region of, of Chinese and American engagement, the Latin American region has already also been turning into a new possible arena for strategic competition. And this indicate a kind of a globalization of the China U.S. strategic momentum. And, 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 and secondly, the, the, these two countries, all, both these two countries has, has initiated a new policy frameworks, and of the BRAE, the, 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 the Benrode initiative and the American ACI. And both of which aimed at funding the infrastructure development and especially energy sector in the Latin American countries. I think this is also true with the brain, with the Benrode initiative. Even though that we, these are more, supposed to be a more comprehensive framework, but, as the issue stated, will be overwhelming, as concentrated in or centered in infrastructure development area, as well as some industrial cooperation. And, of course, the, the difference is that the Chinese tended to adopt a more government to government approach while the U.S. new initiative is more, how do you see, favoring or catalyzing the private investment, especially from the United States. Of course, the major countries, I think, is overlapping, and we, they will, they will create a somewhat, a divide among these Latin American countries. And what's more important is that these two countries' engagement with Latin America has implications or has a kind of essence for a kind of competing models between the two sides. It's not political models, but more, it's a model of engagement. It's a model of the Chinese new engagement against or policy as compared to the, the, the old DEC OCD, OCD, OCD policy led engagement in the construction sector. And, of course, there are a lot of scholarly assessments from the United States and also from Latin American countries, too. And we, we see that major international think tanks, the recent center, the Atlantic Council, the break-ins, the American Foreign Policy Council. Also, the, all, most of them already, how do you see, have shown very strong interest in the assess, new assessment of this, the two countries' power struggle in Latin American countries. And this, of course, poses a major challenge for Latin Americans themselves, but also for China, Latin American, and the Caribbean countries' relationship. I think the first challenge would be the, the Taiwan issue, as Latin America constitute, and the Caribbean region, represent roughly half of those nations that have a diplomatic relationship with Taiwan. And so this is the number one challenge. Well, I think that since U.S.-China competing over, over Taiwan street, and the U.S. increasingly regarded Taiwan issue as one of the most important leverage against China. Then I think we, this will also reflect in the relationship between China and Latin Americans regarding Taiwan issue. And secondly, it would be the public opinion, as we may reveal, say, from the Pew, and also we can see other opinion polls from, for our mutual perspective, that China doesn't really have very good image recently with many Latin American countries. And say that also the Chinese engagement and the cooperation with Latin American, and especially with Brazil, has also some technical problems that we need to overcome. Is that, for instance, the lack of linkage with local economy, say, the, 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 how do you see, less or not sufficient employment or job creation effect. And the environmental, environmental, environmental footprint of the Chinese companies, and also, let's see, we have other, and how do you see, claim, how do you complain from Latin American countries for the Chinese engagement has not been contributing to the long term sustainable development. And, and, and also, we, we believe that it is, the Chinese engagement with Latin American countries is believed to, to, to lack of people to people exchange. And, as we, 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 we proposed with the, the Bound Road Initiative. And, of course, the most important factors affecting China, Latin American relations would be the U.S. factor, as many experts have already discussed during this network event. And, we, we see the, our computing over the, the 5G, over the high quality infrastructure, as well as, as evident in the internet, inter-American development bank. And, we have the, we have the, we have a kind of a standard competition, and, oh, the, the, the economical viability, the transparency, openness, and the, the, the sustainability of the financial capacity of the hosting countries. And, of course, we have a further risk of further politicization of corporations. And, of course, the, 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 the uncertainties of the, 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 the coming presidential election from the United States. And, I think for Latin American countries, the, we also need to be careful of the so-called new normals of China, of, of China, Latin American relationship, as well as the, 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 the U.S.-China competition. In the post-COVID era, that is, the, we observe that a partial decoupling is already the reality, and it is taking place as a result of the COVID. And, we believe that, in the post-COVID era, most of the world's different regions will, will show a kind of a re-regionalization, and trade investment, and also industrial ties, and industrial chains will be restructured or reorganized at a regional level. While, how do you see regionalization in Latin America seems not to be, to, to be developing as we already expected. And, also, another point is that we are, we observe a kind of a possibility of another new wave of COVID. Or, maybe that, it may, um, co-existence with our human beings for a very long time. While, East Asia will still remain the most dynamic region. So, in this sense, Latin American countries will need to react, to adjust themselves to this new normals of, um, as the great power competition, as a re-regionalization, as well as, um, the new economic centers. Of course, we have some opportunities for, for both sides. Um, and, uh, I believe the number one thing would be that, uh, uh, increased engagement and competition from both China and the United States present, uh, uh, opportunities and increase the leverages for Latin American countries. countries, as we already, uh, how do you see, uh, how do you see the, uh, increased the import from, uh, of, uh, uh, Latin American products, especially, uh, Brazilian products, um, uh, to China. And, and, also, China, the communication between the two sides means that, uh, more alternatives, uh, for, uh, for funding sources, uh, which also increases leverage for Latin American countries. And the third would be that, uh, there should be, uh, and could be, uh, uh, when, when, uh, situation in terms of, um, uh, finding an infrastructure development. Since, uh, like Asian, that, um, um, how do you see the, 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 the financial need, um, for infrastructure, uh, in Asian alone in the following five years would be starting from, um, say, 2015 would be until this year would be 1.8 trillion, uh, US dollars. Well, in Latin America, it would be a hundred to 150 US dollars while US and China, um, uh, funding sources combined will not be able to meet that, uh, that need. So, which means that, uh, the markets in Latin American countries already enough to accommodate, um, uh, even larger, uh, funding sources from beyond the two superpowers. And we, uh, here, I would like to, um, um, touch a little bit about, uh, uh, some policies that I believe that we may keep an eye on. Uh, one is that, uh, uh, sorry, I believe, uh, the time is, is going to, uh, to end. Uh, I, let me, uh, simply, uh, mention them. The first is that, uh, um, the China should be, should be upholding to the non-alignment and non-interference policies. And avoid, uh, non-politicization of these policies, uh, in terms of, uh, our relationship with Latin America and with an eye to the United States, uh, attitude. And, and we also need to accommodate the international standards as we have already been rejecting while we have been criticized for doing so in a long time. So this could be a kind of a double track, um, policy for China. Uh, I think, and also we need to manage the, the bend road initiative, um, the, the projects, um, by making more local economy, uh, creating more jobs, um, taking care of the environment, uh, issues. And also we need to, um, to help update and industrialize, um, many countries within the region. And especially there, we need to address their need in high tech, in the ICT, in digital economy, AI, maybe in small and, um, media size enterprises, the other. And, of course, we need to increase the people to people exchange and, uh, strengthen that pillar to make it, um, uh, a more frontier for cooperation. And, of course, I, uh, I, uh, I need to, uh, need to mention a little bit about, uh, some of my understandings for Brazil. Uh, that is that, um, um, with better, we, I think it would be wise for us to neutralize, um, our policies, um, towards U.S. and China. Uh, so I, I agree very much that a professor, um, uh, uh, recommend that, uh, a new, propose a new non-alignment policy. I think it would be really wise, even for China. And the second would be that, uh, um, for Latin American countries, we should, uh, make the U.S. and the Chinese competition to serve the interest of, uh, uh, our domestic, uh, 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 priorities, especially in industrialization and in the infrastructure development. And also, of course, I think, uh, what we can do is that, uh, we uphold international multilateralism and, um, cooperate in, in, in most of the, uh, how do you see, uh, regional, uh, international, uh, 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 cooperative regimes. And, of course, south-to-south, uh, cooperation with, which seem to have been forgotten for a long time, could be a, a possible vehicle for Latin American countries, um, in the new era. Uh, sorry, uh, sorry, I, I think the time is up. I would like to, like to stop here. Thank you very much for listening. I would like to, to have your questions too. Uh... Uh, uh, Professor, thank you again for your participation. Nós vamos Proceder para o próximo Speaker Professor Mialdi, obrigado por sua Brilhante e pensada Peço desculpas também Pessoal, pelos problemas técnicos O professor Mialdi Infelizmente ficou com a imagem Congelada, né? Mas a gente conseguiu escutar bem a intervenção Dele, conseguimos ver os slides também E peço desculpas também Pelo meu lapso, né? Que é algo muito comum nesses períodos aí De reuniões virtuais e webinários Que é deixar o microfone desligado Peço desculpas também Para todo mundo aí, tá bom? Sem mais delongas Sigamos com os trabalhos Eu passarei A palavra Agora para o professor Niu Raibin Ele é Doutor em relações internacionais Pela Universidade de Fudan Em Xangai Atualmente é Associate Research Fellow No Centro de Estudos Americanos E Deputy Director Do Instituto de Estudos De Política Externa Que são ambos ligados Aos Institutos de Estudos Internacionais De Xangai Um importante think tank chinês Niu Raibin também é Vice-Secretário-Geral Da Associação Chinesa De Estudos Latino-Americanos E revisor De várias revistas acadêmicas Incluindo as brasileiras Contexto Internacional Brazilian Journal of International Relations E Meridiano 47 Entre outros assuntos Tem pesquisado sobre Política Externa Brasileira E a cooperação entre Os principais países Em desenvolvimento Para evitar Eventuais problemas técnicos Na apresentação O professor Niu Raibin Cordialmente gravou A sua contribuição E vamos exibi-la agora Ele está ao vivo Aqui conosco E assim vai permanecer Para o debate Professor Niu Raibin One more time I would like to thank you For attending this meeting We are now going to Broadcast the presentation That you sent to us In advance Ok I would like to thank you I would like to thank you Good morning I am Haibin Niu From Shanghai Institutes For International Studies It is my great honor To be invited To attend this important conference Organized by the Brazilian Network On China Studies Congratulations As I know This is the third Event organized By this Famous network And I would like to thank Professor Marcos Bilas And Professor Marcos Lima For your kind invitation Today I would like to share with you Some of my observations And thoughts On the panel's topic Namely The China-U.S. presence In Latin America First of all I would like to briefly Reveal The two countries Relationship And approach To the region First First I would like to address The U.S. Latin American relations As we know The U.S. And Latin America Has a very complicated Relationship In the long history And For different Latin American countries The importance Of the U.S. Is different For example For Mexico The U.S. Is the most important Neighboring country In terms of The economic Relationship Security And others But for the South America The U.S. May be different In terms of The importance Because South America In the last Two decades Has developed A very diversified International linkages For example Brazil Has built A very balanced And diversified Economic relationship With The most important Economic players Around the world So The U.S. Is just one Of the Important Partners For Brazil Generally This is the same For the U.S. And South America Relationship So When we talk About the U.S. Latin America Relationship We cannot To generalize The relationship We have to Review Case by case And also The U.S. Approach To Latin America Has changed A lot In recent decades After the 9-1-1 Attack In New York The U.S. Attention Was shifted To the Middle East The larger Middle East And Latin America Was overlooked By the U.S. Until the second Term Of the Obama Administration Obama Administration Shifted The U.S. Approach To Friend Engagement With the Region By addressing Its relationship With Cuba And other Latin American Countries And the Region Also Had some Change In terms Of the Left Tending To the Right So After the End Of the Pink Tide In Latin America The U.S. Latin America Relationship Has improved Greatly During the Second Term Of Obama Administration However The Strategic Attention In Obama Administration Is still In the Asia Pacific So Latin America Is not A focus On the U.S. Foreign Policy The Trump Administration The Science Has Changed A lot Trump Administration Focused A lot On The Non-traditional Challenges Like Immigration Security Drugs Etc And Also For Domestic Resons Of The United States And Also For Its America First Approach Trump Administration Has Shifted Its Focus On Latin America To Ideological Issues And Geostrategic Thinking The Border War With Mexico And The Renegotiation Of The Post NAFTA Era Has Occupied A lot Of Attention Of Trump Administration And The Second Issue Is Venezuela Issue The United States Has Led The Lima Group Even It Is Not A Member Of The Group But It Gave A Lot Of Policy Energy To Address Venezuela's Regime And The Third The U.S. Is Becoming Very Sensitive To The External Players In Latin America Such As China And Russia So The United States Brought Out A New Policy Plan Named The Growth In America To Challenge The Belt And Road Initiative In The Region Though President Trump Didn't Visit Latin American Countries Very Much Except His Attendance Of The G20 In Argentina But His Team Of The Senior Officials Visited The Region Quite Frankly But The Topic Was Always About Venezuela And China This Very Narrowing Focus Brought A Lot Of Challenges To The Relationship With Latin America The Policy Outcome Of Trump Administration To The U.S. And Latin America Relationship Is Mixed The Successful Side Is That The U.S., Canada And Mexico Reached A New Treaty Deal Which Which Is Very Good For The North America Regional Economic Integration Even Though The American First Principle Still Affected The Trade Deal Term Very Much And The Negative Side Is That The Regional Integration Is Becoming More Fragmented Especially In South America Because Of The Venezuelan Issue And The Re-emerging Ideological Divide Divide Another Negative Result Is That The Regents Relationship With China Was Challenged By The U.S. Administration Usually The American Governments Take A Very Neutral Attitude Towards The Relationship Between China And Latin America This Is This Kind Of Deepening Economic Relationship Between China And Latin America Is Normal Because China's Economy Is Becoming Globalized And But Now The New Approach Of The U.S. To China's Engagement With Latin America Was From A Geopolitical Perspective As Its National Security Strategy Mentioned China Was Treated As National Security Threat To The United States Therefore China's Relationship With Latin America Was Reviewed By The U.S. Government From A National Security Perspective Which Is Quite New And Challenging For Latin America's Automation In Terms Of Dealing With Its Relationship With China From This Security Perspective The U.S. Gave A Lot Of Pressure On Latin American Countries For Their Relationship With China Such As The 5G Issue The U.S. Senior Officials Have Publicly Priced Their Latin American Counterparts To Exclude China To Join This Important Future Infrastructure Process And Also In Order To Further Influence The Policy Making Process Of Latin American Countries The U.S. Broke The Tradition Of The IADB Presidents Usually Was Token By Latin Americans But This Time The U.S. Offered Its Own Presidential Candidates To The Regional Development Bank Now I Would Like To Talk A Little About China Latin America Relationship As You Know China's Relationship With Latin America Especially In Terms Of The Economic Relationship Has Enhanced Very Much Since The Beginning Of This Century China Now Is One Of The Most Important Trade Partner Investors And Technological Partners For Latin America China's Engagement With Latin America Also Has Its Own Characteristics Such As China Doesn't Treat The Color Of The Regime That Important As The United States Generally Speaking China Is A Reliable Partner For The Regional Countries Because First China Focus On The Spirit Of The Common Development So Whether The Government Is Left Or Right That Doesn't Matter For The Economic Cooperation Between The Two Countries China's Position On The International Relations Based On The National Interests Especially The Shared National Interests Economic Economic And Political Relationship With China Was Reliable And Predictable For Latin American Countries And Secondly I think China's Deepening Economic Time With The Region Has Helped The Region The Economic 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 Resilent For Example After The 2008 Financial Crisis China's Demand And Investment In Latin America Has Helped The Region Stronger To Deal With Financial Crisis And Another Example Is This Year After The Outbreak Of The Covid 19 The World Economy Has Made Great Difficulty To Achieve Growth Since China Is The First Major Economy Recovered From The Challenge So China's Demand Of The Raw Materials And Goods From Latin America Has Helped Many Latin American Countries To Deal With Economic Growth Difficulty And Third The Economic Relationship With China Has Made The Latin American Economy Most Stronger And Diversified Because China's Demand From Latin America Is Not Only The Raw Materials But Also China Has Offered A Lot Of Investment In The Broad Sectors Of The Economy For Example Brazil China's Econ Companies Have Participated In Many Sectors In Brazil Not Only The Traditional Energy Sector But Also The Electricity Ports Renewable Energy Etc So China Has Used Its Advanced Industrial Capacity To Build A Stronger And Sustainable Economic Partnership With A Lot Of Latin American Countries So This Is Quite Important For Us To Think About The Future China Latin American Economic Relationship China Is Also A Bridge For Latin American Countries To Take Take Advantages Of The Asia Pacific Dynamics For Example Some Of The Latin American Countries Are Being Invited To Join The Asia Infrastructure Investment Bank AIIB And Also To Use The Chinese Market As A Bridge To Build A Broad Economic Relationship With Asia And In Global Governance And Sustainable Development Of The Whole Developing World China Can Be A Very Constructive Partner To Achieve These Goals For Example China And Latin American Countries Support The Multilateral Socialism In Terms Of The Climate Change World Trade Etc Currently The Most Important Thing Is To Fight COVID-19 I Think This Case China And Latin America Countries Has Developed A Very Good Relationship Dealing With This Health Challenge Some The Latin American Countries Has Cooperated With Chinese Companies To Develop And Do The Research On Developing Vaccine And Also China Has Joined The Covax To Support Developing Countries To Get Access To The Vaccine In The Near Future I Think This Is Quite Important For Latin America Which Is A Region Hit Heavily By COVID-19 Finally I Would Like To Talk A Little About The Trilateral Relationship Between The U.S. China And Latin America I Think China's Approach Is Different From The Current U.S. Administration China Doesn't Want To Price Latin American Countries To Choose Side Between The U.S. And China And China Hopes Latin American Countries Can Make Decisions Based On Their Own National Interests For Example The 5G To Not Let The Geopolitical And Ideological Thinking Zero Sum Thinking To Occupied Your Thinking China Would Like To See More Major Economies Like The United States Europe Union To Offer Their Own Development Initiatives To The Region Such As Growth In America Belt Road Initiative These Initiatives Are Not Enough To Address The Deficit Of The Regions Infrastructure These Kind Of Things So More And Better China Also Hopes To Maintain Its Cooperative Relationship With The United States China Doesn't Want To Have A New Cold War So As American Political Scientist Argued That The Advantage Of The U.S. Political System Is That If One Politician Made A Mistake It Will Only Last Four Years At Most Eight Years So I Look For To A Big Change Of The United States Politics To Go Back To The Multilateralism And International Cooperation So I'm A Little Bit Optimistic About The Future Because We Are Still Living In A Globalized World As The COVID-19 Case Showed We Have To Work Together To Address These Global Challengers Thank You Very Much Thank You Professor You Brought To Us Relevant Insights On Issues Concerning U.S. Latin America Relations China Latin America Relations And Also Regarding These Trilateral Relations I Am Sure That We Will Talk More About These Things During The Debate Então Deixo Aqui Os Agradecimentos Ao Professor Nil Raibin Reforço Os Pedidos Para Que Vocês Que Estão Acompanhando Se Inscrevam No Canal Da U.F.P.E. Acho Que Tem Um Box Vermelhinho Aqui Embaixo Um Pouco A Direita Curtam Esses Vídeos Com As Transmissões Do RB China Desculpa E Não deixem de Continuar Enviando Perguntas A Revolver A Revolver Revolver O Instituto De Estudos Da Ásia Tem Facebook Instagram Tem Um Site No Wordpress Também E Especialmente No Instagram Estamos No Arroba Instituto Ásia o FPE gostaria de informar também que na cerimônia de encerramento hoje, a gente vai ter um sorteio com dois exemplares de livros produzidos pelo nosso instituto aí pra participar tem que seguir lá o instituto no Instagram e lá tem todas as regras, tem que comentar uma publicação usando a hashtag 3RB China no IEASIA, marca um amigo nos comentários pode comentar quantas vezes quiser e claro tem que estar conectado aqui na transmissão do evento pelo YouTube durante o momento do sorteio, tá bem? Bom, vamos agora para a última palestra da mesa com o professor Marcos Cordeiro Pires ele é professor da Unesp Campos de Marília nos cursos de graduação em relações internacionais e pós-graduação em ciências sociais e no programa de pós-graduação Santiago Dantas professor Marcos ele possui mestrado e doutorado em história econômica pela USP e livre docência em economia política internacional pela Unesp é membro da diretoria do Instituto Confúcio da Unesp coordenador do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais na mesma universidade é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos o INCT e Neo e o professor Marcos tem uma vasta agenda de pesquisa porém tem investigado atualmente as relações trilaterais entre Estados Unidos China e América Latina professor Marcos muito obrigado pela sua participação a palavra é sua Bom dia muito obrigado pela apresentação professor Renan first of all I want to thank my friend Neil Haibin and Miaoji to attend this meeting it's a honor to us receive you in our meeting gostaria muito de agradecer na pessoa do professor Marcos Costa Lima esse lindo trabalho que está sendo realizado pelo Instituto de Ásia que envolve os pesquisadores os professores os estudantes é algo que é bastante excepcional eu tenho acompanhado aqui no Youtube inclusive agora a gente está com 205 pessoas assistindo o nosso programa mas os demais vídeos já tiveram milhares o termo é esse milhares de visualizações algo que seria praticamente impossível se nós tivéssemos feito um evento presencial eu acho que fica a dica para a gente nos próximos eventos conciliar tanto a questão presencial como também com a questão virtual porque a gente pode chegar a lugares distantes a gente pode chegar em Palmas a gente pode chegar no Mato Grosso pode chegar no interior do Pernambuco acho que algo muito fantástico uma grande experiência e eu espero que o quarto encontro da rede que será organizado pela UFRJ a professora Isabela Nogueira em 2021 a gente possa fazer esse mix presencial e também virtual porque este exemplo do Pernambuco mostrou bastante produtivo eu gostaria de apresentar vou tentar aqui ver se eu não faço nenhuma besteira para dividir a tela com vocês sobre minha apresentação deixa eu localizar aqui onde pode estar janela do aplicativo tela inteira eu estou apanhando aqui para localizar como que eu divido aqui porque não está aparecendo aqui a tela um instantinho só deixa eu só ver aqui o modo leitura para ver se ela vai aparecer aqui para eu poder compartilhar sim agora encontrei né essa aqui é a minha apresentação né que eu estou discutindo o fator dos Estados Unidos nas relações entre China e América Latina e essa apresentação tem uma história porque há duas semanas atrás né a gente estava discutindo esse mesmo tema num debate organizado pelo professor Jiang Xuxu da Universidade de Xangai né e ele colocou algumas perguntas para a gente né sobre o fator dos Estados Unidos nas relações entre China e América Latina que eu achei por bem trazer para essa discussão naquele daquela reunião participaram o né colegas dos Estados Unidos como a professora Margaret Myers e a professora Barbara Stalin né o nosso colega do Seiximex Henrique do Céu Peters nosso colega da Universidade de Buenos Aires Fortunato Malinati e também o ex-embaixador de Pequim do Chile em Pequim Jorge Hein né e que inclusive eu trago até um aporte do professor Hein acerca daquilo que poderia ser a forma como América Latina poderia se relacionar né nessa disputa entre Estados Unidos e China eu organizei os tópicos da seguinte maneira no primeiro momento a gente não pode falar sobre uma América Latina como um todo né porque a América Latina é muito mais diversa do que unida e aí as perguntas que foram formuladas pelo professor pelo professor Xixu né o que China pode fazer para reduzir o impacto negativo do fator Estados Unidos nas relações China América Latina o que a América Latina pode fazer para reduzir o impacto negativo do fator Estados Unidos nas relações China América Latina é possível criar sinergias entre a iniciativa Cinturão e Rota a nova Rota da Seda da China e a iniciativa The Growth in the Americas América Cresce dos Estados Unidos e aí eu sigo com algumas recomendações A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é que nós não podemos falar de América Latina como um todo é claro que nós gostaríamos muito de seguir a máxima de uma pátria grande porque afinal de contas a língua para a maior parte da América Latina é claro que muitos países da América do Caribe não tem a herança ibérica mas a gente queria seguir esse princípio de uma América Latina unida mas é muito mais um desejo do que uma realidade porque nós estamos como diria aquela frase antiga tan lejos de Dios e tan cerca dos Estados Unidos e aí me lembro do meu colega Luiz Antônio Paulino que recentemente escreveu um artigo sobre essas relações chamando a atenção de que o destino e a geografia nos obrigam a viver no mesmo hemisfério em que se localiza a maior potência econômica e militar do mundo então o grau de autonomia que tem nessa parte do mundo já é uma parte já é pequeno né porque gostemos ou não nós vivemos no pátio traseiro no quintal dos Estados Unidos né e essa variável ela é muito importante por outro lado né por mais que nós temos uma identidade né cultural cultural né o antigamente tínhamos catolicismo né o espanhol e o castelhano os aspectos que hoje nos dividem são muito maiores né a própria o próprio nível de relacionamento o próprio nível de relacionamento com os Estados Unidos alguns países tem relações de fato carnais né como colocou o professor Raibinho o México ele a variável Estados Unidos é central em toda a política na política mexicana não apenas por conta do comércio internacional mas também pela presença de aproximadamente 20 milhões de mexicanos nos Estados Unidos então é uma relação que tem esse tipo de característica que não deve ser que não se pode perder de visão por outro lado a gente tem locais onde os Estados Unidos tem uma presença militar já estabelecida como por exemplo na Colômbia a gente tem países que tem uma perspectiva internacional muito mais diversa muito mais cosmopolita como por exemplo o Chile outros que vivem sob sanções dos Estados Unidos como Cuba Nicarágua e Venezuela então é muito difícil nós pensarmos em uma estratégia latino-americana para abordar essa relação trilateral outra questão importantíssima é que não só no Brasil mas a gente pode olhar em outros países latino-americanos as mesmas a mesma polarização política o mesmo surgimento de uma extrema direita que é bastante organizada e que acaba tendo um protagonismo muito grande nos cenários políticos a gente que tem nos Estados Unidos que a partir do Trumpismo do Key Enon ou coisa assim a gente tem observado essa polarização política aqui inclusive com muito receio de que aquela polarização que pode levar a uma guerra civil nos Estados Unidos ocorra também nessa parte do mundo e o último aspecto é que as instituições que poderiam criar uma identidade na América Latina e no Caribe ou foram rompidas descontinuadas ou enfrentam grave crise lembrando que o Brasil praticamente saiu da comunidade dos Estados latino-americanos e do Caribe a UNASUL acabou o Mercosul vive agoniza diante dos problemas diplomáticos principalmente entre o Brasil e Argentina a alternativa bolivariana para as Américas padece com as crises que enfrentam os seus respectivos países então a gente tem que olhar quando tentar dar uma resposta para essas perguntas tentando particularmente no nosso caso pensar uma resposta brasileira então acerca da questão o que a China pode fazer para reduzir o impacto negativo do fator Estados Unidos nas relações entre China e América Latina a primeira questão diferentemente de um fórum África e China o fórum CELAC China ele não foi adiante por conta dessa desse tipo de situação que eu falei acerca das rivalidades entre ou das dificuldades das divisões dentro da própria América Latina então a primeira questão é olhar cada país dentro dos seus termos e compreender dentro desses termos como que pode organizar uma estratégia no caso do Brasil é preciso entender a complexidade dos interesses que estão representados dentro do governo Bolsonaro porque há setores fortemente alinhados ideologicamente com os Estados Unidos eu creio que o Itamaraty seja este setor que mais expressa esse tipo de alinhamento e outros setores que são mais pragmáticos como os Ministérios da Agricultura e da Economia porque eles estão muito fortemente vinculados àqueles setores econômicos que dependem da China para o seu sucesso ou para a sua existência lembrando que com toda a pandemia enquanto que o comércio internacional por exemplo entre Brasil e Estados Unidos está no pior nível nos últimos 11 anos em que o comércio com a União Europeia caiu de maneira muito forte o comércio exterior com a China teve um crescimento expressivo durante a pandemia principalmente nos setores vinculados ao agronegócio e à mineração porém por mais que tenha complexidade dentro do governo brasileiro é importante observar que o Brasil não é exclusivamente o governo federal a constituição nossa iguala os outros entes federativos então considerando que o Brasil é uma federação é importante fortalecer laços com governadores eu creio que a questão da vacina entre a Sinovac e o Instituto Butantan é um bom exemplo ou o relacionamento do consórcio de Estados do Nordeste é um outro exemplo e a própria ação de prefeitos das principais cidades que buscam um maior relacionamento com a China na medida em que necessitam de investimentos de infraestrutura a melhoria de serviços públicos e aí a economia digital da China tem muito a nos prover nas questões de saúde nas questões de segurança na questão de sociedade inteligente e também investimentos em setores privados que possam atender a essas necessidades além de olhar o Brasil e tentar compreender que tipo de relacionamentos que podem fazer num nível subnacional eu creio que a China precisaria ter uma visão de longo prazo e paciência porque nos parece muito provável de que as pressões norte-americanas surtirão efeito no caso do leilão da internet de quinta geração e que isso poderá excluir a Huawei principalmente com questões ligadas à segurança como vou falar mais adiante então essa paciência estratégica tem que considerar que a relação entre o Brasil e a China ela irá durar muito mais do que um ou dois mandatos do atual presidente por outro lado o que a América Latina pode fazer para reduzir o impacto negativo do fator Estados Unidos nas relações China-América Latina de novo olhando o nosso umbigo olhando para o Brasil especificamente com relação ao Brasil é interessante notar isso para a maioria do governo Bolsonaro a China é apenas um mercado importante mais indesejado a reunião ministerial de abril de 22 de abril mostrou isso de maneira muito clara para eles se o Brasil pudesse vender soja minério de ferro óleo carne ou outro comparador seria melhor mas todos nós sabemos que isso é impossível mesmo porque os Estados Unidos são competidores justamente nesses setores e não tem uma complementariedade com relação àquilo que tem o mercado chinês nesses setores é interessante notar a dificuldade de aprofundar o relacionamento para um relacionamento mais maduro do ponto de vista político porque a gente tem observado que grupos ligados ao presidente tem usado mídias sociais para difamar a China do mesmo jeito que isso é feito pelos pelos trumpistas inclusive pegando os mesmos materiais e somente fazendo a tropicalização ou a tradução daquilo que é criado pela extrema direita americana pensando no próprio Brasil seria improvável que o Brasil assumisse uma posição anti Estados Unidos isso não ocorreu nem durante o governo Lula nem durante o governo Dilma porque se sabe da importância estratégica financeira cultural que os Estados Unidos tem para o Brasil e a gente pode esperar que o governo brasileiro mesmo fazendo parte dos BRICS e lembrando que o BRICS também não é algo homogêneo porque China e Índia intensificaram muito as tensões na sua fronteira quase que chegando à guerra estão todos no mesmo bloco então nem mesmo participando do BRICS com a China o governo brasileiro tem adotado uma postura mais camarada pelo contrário ele tem desfeito as articulações no âmbito da ordem internacional para garantir um maior multilateralismo e uma maior participação dos países dos países em desenvolvimento em órgãos internacionais recentemente o Brasil se aliou com o Japão Estados Unidos e Coreia do Sul justamente para fustigar a China na questão de ser ou não uma economia de mercado no nosso caso seria desejado que o Brasil assumisse uma postura mais equilibrada nas disputas entre Estados Unidos e China isso aí de novo é desejo mas eu acredito que grupos econômicos ligados ao comércio com a China por exemplo a Vale do Rio Doce que tem quase um Itamaraty na sua diretoria ou a própria Petrobras ou as empresas processadoras de soja e de carne poderiam colocar essa trava para moderar o ativismo do governo Bolsonaro para os Estados Unidos mesmo porque isso não interessa para o Brasil de forma geral a gente tem nas últimas crises a gente tem visto líderes do Congresso o próprio Rodrigo Maia ou Alcon Lumbri ou os dirigentes da Frente Parlamentar da Agricultura da Frente Parlamentar Brasil-China governos estaduais se manifestando contra esse radicalismo anti-China de setores do governo federal outra pergunta que seria interessante o que foi feita é possível criar sinergias entre as duas iniciativas nos Estados Unidos e da China na América Latina para desenvolvimento de infraestrutura me parece que isso é improvável ou como diria o Skank improvável ou impossível porque no caso na Ásia por mais que ocorressem ou que ocorram rivalidades entre Japão e Coreia do Sul a China conseguiu chegar a alguns acordos para incluí-los nos projetos de infraestrutura realizados em terceiros países no caso da América Latina me parece impossível porque não é uma política do governo Trump conter a China a política é uma política bipartidária então por exemplo se observarmos os atos para a criação do Development Finance Corporation que é para contestar o Belt and Road no mundo foi uma pauta bipartidária as sanções contra o governo de Hong Kong uma pauta bipartidária sanções que foram tomadas contra países que tem trocado Taipé por Beijing reconhecendo Pequim e não mais Taiwan um ato bipartidário então eu imagino que essa contenção ela pode continuar com o governo um eventual governo Biden talvez a forma seja mais organizada e as disputas sejam colocadas dentro de estruturas não mais ficar algo errático como a relação entre o governo Trump e o governo de Xi Jinping no caso a eleição de Maurício Claver Caroni para o BID é um exemplo de como os americanos estão tomando a sério a competição com a China dentro da América Latina a iniciativa América cresce é algo que já é verbalizado por mais que ainda não se tenha nada de concreto mas é algo verbalizado pelos americanos e o Maurício Claver Caloni fala de uma outra iniciativa chamada Voltas Américas que busca reconstruir cadeias produtivas que os Estados Unidos querem retirar da China e da Ásia e por fim não menos importante que é algo que pode travar esse tipo de colaboração que é o fator segurança essa questão estratégica tende a complicar a relação entre o Brasil e a América Latina com a China porque principalmente no campo espacial quando a China agência espacial chinesa se valeu da base espacial criada em Neuquim na Argentina para fazer a triangulação para conseguir mandar uma sonda para a face oculta da Lua aquilo ali mostrou para os americanos a importância estratégica ou como que essa colaboração com a América Latina poderia fornecer para os chineses uma vantagem hoje em dia no caso brasileiro a gente tem que prestar atenção nos passos seguintes com relação ao programa CBER por quê? porque apesar de ter sido lançado em dezembro do ano passado o CBERS 4 as negociações para o lançamento ou para a construção dos satélites da versão 5 e 6 que estavam previstas para serem assinadas em dezembro de 2018 foram bloqueadas pela equipe de transição à época e é interessante notar que hoje nessa disputa entre a agência espacial brasileira a força aérea e o INPE se estão comprando satélites menores de empresas americanas e basicamente estão rompendo essa discussão em termos do CBERS é uma questão interessante que é um fator que inviabiliza uma cooperação mais estreita ou uma cooperação mais sofisticada imaginemos a situação em que a Huawei ela possa trabalhar dentro do Brasil ou da Argentina ou de outros países como que os americanos iriam trabalhar com a questão do uso de inteligência artificial ou de internet das coisas algo que poderia envolver segurança é algo difícil para concluir eu trago algumas recomendações inclusive eu peço para o pessoal dar uma olhada no chat que eu estou compartilhando um link que é do um link que é justamente dessa proposta sobre um alinhamento um alinhamento um não alinhamento ativo para lidar com as rivalidades que foi feita pelos chilenos Carlos Fortin o ex-embaixador Jorge Hein e o ex-ministro da economia da concertação Carlos Ominami que a gente não que a gente precisa ter uma a gente precisa ter uma perspectiva de que é uma briga entre gigantes e que nós não temos nenhum interesse de ficar alinhados automaticamente dentro dessa rivalidade imagine no caso brasileiro se de uma hora para outra o Brasil adota uma postura anti-China para quem que a Cargill a Bung a ADM a Dreyfus vão vender as sojas que produzem dentro do Brasil então esse é um ponto muito importante por mais que seja também desejo diante da dificuldade interna com a onda extremista que vai a América Latina hoje mas a América Latina deveria apoiar o multilateralismo reforçar a governança global e ao mesmo tempo reconstruir um novo tipo de regionalismo já que a gente já que a gente não consegue recriar o que passou mas a gente tem que ter um protagonismo temos que ter uma articulação regional para poder ter voz no contexto internacional é muito difícil para um país grande para o Brasil que tem o quinto território tem a quinta população que está entre as dez principais economias ficar caudatário de qualquer lado do ponto de vista dos nossos países precisam estabelecer regras claras ou seja tem que nivelar o campo de batalha regras que não sejam discriminatórias para investimentos e compras públicas ainda mais quando o governo brasileiro unilateralmente abriu o mercado de compras públicas para participação estrangeira e num caso específico como a infraestrutura de quinta geração de internet de 5G porque o nosso interesse é ter a melhor infraestrutura com o menor custo isso é o que interessa para o consumidor brasileiro a gente não tem que olhar as diferenças políticas ideológicas como a questão central por fim os governos ou o nosso governo devem colocar os interesses nacionais em primeiro lugar e não ser guiados por preferências ideológicas individuais porque afinal de contas uma sociedade complexa como a brasileira ou de outros países latino-americanos não deve estar submetida a esse tipo de limitação agradeço de novo a atenção de vocês agradeço ao convite um abraço muito grande e obrigado pela atenção professor Marcos Cordeiro Pires muito obrigado apresentação muito interessante incluindo tópicos bem sensíveis especialmente para nós brasileiros a gente sabe que são diversos atores envolvidos no relacionamento com a China e a despeito de toda a sinofobia para dizer o mínimo que tem sido dado a vazão a gente sabe que tem muitos interessados em manter esse eixo bilateral da forma mais pragmática e mais saudável possível então muito obrigado professor vamos dar início então ao debate lembrando aí pedindo mais uma vez para que se inscrevam no canal da UFPE curtam as transmissões e sigam as redes sociais do Instituto de Estudos da Ásia no Instagram no arroba Instituto Ásia UFPE está tendo aí um sorteio de livros que vai acontecer de fato mesmo na cerimônia de encerramento desse evento reforço também que a ata está circulando aí pelo chat e ela fica disponível até 10 minutos após o fim da mesa sigamos então acho que temos um problema com a presença do professor Miao Di mas enfim vou fazer a troca para o inglês agora também professores Neil Raibin Miao Di also professor Marcos we are going now to begin the debate we did receive many questions raised by the audience presidential elections in the US Venezuela Bolivia Brazil Chinese companies and many other issues were subject of the comments we received so we are now half past ten let's try to make two or three rounds of questions ok I ask you to make your answers around five minutes professor Marcos eu farei as perguntas todas em inglês tá mas sinta-se à vontade para responder em português vou fazer em inglês para que fique mais fácil para os professores nossos colegas chineses entenderem todas as questões so I will raise some questions and you three can make your comments feel free to emphasize one or two specific questions ok let's go to a first round of questions here regarding economic turmoil and political crisis in Latin America as you all know and you three emphasized in your presentations in some extent at least we have some problems by now in Latin American countries so one question is how does China try to adapt its diplomacy its foreign policy towards Latin American and Caribbean countries who go through government instability Venezuela for example is the most salient country I think but the question is how do China adapt to these instabilities in Latin American countries and how to adapt their economic needs and relationships another question is does China can safeguard its political neutrality the historic political political of non interference regarding Latin American countries in times of government turmoil so as we know political stability is also essential to keep economical exchange going well another question regarding Brazil and maybe it's more to you professor Marcus is it still possible for China to follow a neutral policy despite the hostility of the Bolsonaro regime and we maybe one more here about Chinese companies especially Huawei will Huawei be able to overcome the challenges imposed against the company so this is the first round as I can see here we have problems with professor Miao Jiu so professor Niu Hai Bin we are going to start with you okay and then professor Marcus thank you Orlando professor Orlando thank you for your kind introduction and the comments and also the tough questions yes I think China is thinking how to engage the rest of the world during the current health COVID-19 challenge this is a common challenge for all countries not only in terms of the health concern but also the economic recovery so every country is not easy but I think the IMF forecast just released several days ago it mentioned China will be the only major economy achieving growth this year but also the good news from Latin America such as Brazil it will its economic performance will not be that worse it will the economy will shrink a little it's better will be performed better than the forecast in June so I think China's recovery will offer China some strength to engage other countries including Latin America to offer some kind of help to deal with this current economic and health crisis jointly so I think China has adopted some kind of measures like the the vaccine for the COVID-19 will be a public good and also I think China relied very much on the partner countries in Latin America to finish the third phase test of the vaccine I think this vaccine availability to China and to Latin American countries will be a key factor for us to achieve a strong and sustainable recovery this year and next year so I think this is a key area for the cooperation and the other side I think China I think Foreign Minister Wang Yi has mentioned a roadmap for the post pandemic cooperation between China and Latin American countries when he attended the virtual meeting which was organized by China and Mexico as the chair of CELAC this year so some kind of priorities have been set by China but let's be pragmatic I think without the free to travel so now we must focus on the trade and the financial cooperation I think China's demand will remain strong especially like energy and food this kind of things Latin American countries have this kind of advantage to offer these things to China and also I think the first coming event in Shanghai the China international import export will be a platform for Latin American countries to show the Chinese investors and business man what we can offer for you and to identify what kind of projects can attract the Chinese investment I think the one clear issue for Latin American countries whether you are stable or unstable in terms of the political environment economic environment it's quite important to offer a free and open and pragmatic environment for both countries business sector to engage with each other without political intervention I think this is quite important because from the Chinese point of view whether the Chinese politicians or the business man still treat Latin America as a region full of opportunities as a major emerging market in the world so we must let us keep mind open and to be pragmatic and to try to find the common area thank you thank you professor it's really insightful for us to hear you talking because we are facing gray times here in Brazil not great gray not so good in our government so professor marcos com você a palavra o senhor está com o microfone mutado professor não está mais i will speak in portuguese my dear friend new hi b and me aldi é uma pergunta difícil da gente imaginar o que pode fazer um país diante ou o brasil ou a china diante da disputa e diante de uma desfeita eu fico imaginando por exemplo o que poderia ocorrer diante de uma desfeita com relação ao amigo se você falar que não o quer dentro da própria casa é mais ou menos isso que a gente poderia imaginar com relação a regras impostas pelos Estados Unidos com relação a participação ou não de uma empresa que já atua no Brasil que já atua com as regras brasileiras que é a maior fornecedora das empresas de telecomunicações instaladas no Brasil eu acho que será uma situação muito difícil adotar uma postura como essa porque a gente tem uma vulnerabilidade muito grande no caso brasileiro com relação a China mas tudo bem com relação aos Estados Unidos também mas especificamente se nós observarmos hoje quem é o nosso maior mercado quem é o nosso maior mercado quem está literalmente não é uma força de expressão salvando a lavoura é a demanda chinesa nós não temos nós não podemos nos dar o luxo por exemplo da Inglaterra que além de tudo é uma potência nuclear e tem assento no Conselho de Segurança da ONU então em última instância ela pode se garantir inclusive com uma fazendo parte de alianças militares com os Estados Unidos o Brasil não tem essa situação então é algo que quando a gente pensa nesse tipo de situação em que a gente é a bola nós não somos jogadores o Brasil é a bola numa disputa como essa é muito difícil agora eu fico imaginando da parte da China como que poderia reagir a uma questão como essa a China ela não tem ou pelo menos não tem sentido até aqui uma postura imperialista se a gente observar do ponto de vista dos cinco princípios da coexistência pacífica que foram lançados por Zhou Enlai em 1950 a China tem feito isso então imaginamos por exemplo algum tipo de pressão de tipo imperialista né aqui seria difícil agora talvez né por conta do interesse da China ela vai engolir né a desfeita né mas ela nunca vai esquecer uma desfeita nesse nível né e aquilo que hoje né que daqui se pode falar de uma certa dependência com relação ao agronegócio brasileiro eu acho que o pessoal do agronegócio tem que considerar o relacionamento de forma mais importante porque surgem na própria China no próprio entorno da China né novas possibilidades né de produção de alimentos que não necessariamente vem do Brasil então a iniciativa Belt and Road ela está criando infraestrutura e está criando a possibilidade não só né de construir redes de transporte mas também de viabilizar a produção de bens que hoje são ofertados pelo Brasil temos que olhar a savana africana ou como que se constrói infraestruturas na África que podem viabilizar produção de alimentos né naquele continente a gente tem que considerar a incorporação de áreas né por conta inclusive de tecnologia da própria quarta revolução industrial né para o aumento da produção de alimentos né e a própria diminuição de dependência de determinados minerais a incorporação do sul da Sibéria né como produtor de soja né eu creio né que quem tem que tá muito preocupado com esse tipo de desfeita que o governo brasileiro poderá fazer pra agradar o governo norte-americano são justamente os produtores locais porque hoje a gente tem de maneira estática estática olhando de maneira estática né essa dependência né mas do jeito que avança a tecnologia né e do jeito que avançam os investimentos da China em outras partes do mundo aquilo que é uma vantagem estática ela pode em termos em termos de longo prazo né se converter né numa desvantagem né então é importante a gente prestar atenção porque se exclui né uma empresa como a Huawei né também pode-se excluir toda uma geração de inovações que podem criar né um novo tipo de economia e que podem potencializar as vantagens naturais que o Brasil já tem então é algo extremamente importante pra gente pra gente observar infelizmente né nós na condição de de pesquisadores né de de acadêmicos né nós influenciamos muito pouco né a decisão do do governo brasileiro mas de qualquer forma a advertência acho que ela deve ter ela está feita não sei se eu respondi exatamente mas eu creio que são essas questões muito obrigado professor Marcos a gente está tendo um pequeno problema técnico com o professor Mialdi eu não sei se ele nos escuta professor Mialdi are you there oh I don't think so so let's go then to second round of questions and let's try to talk a little bit about the US elections we received many questions regarding the presidential elections in the United States so these questions I'm going to ask for you too okay and again feel free to emphasize one or another and again starting for professor new high bean so first question how do you see future relations between China US and Latin American countries in case of a Biden victory this is a question that we received many times in our chat here so what could we expect from Democrat administration in such times in which we see current US administration trying to weaken multilateral organizations professor you emphasized that US foreign policy should go back to multilateralism during your speech you told us that there are different approaches between Chinese foreign policy to the region and to and of US foreign policy to the regions so another question regarding US elections and US scenario there is a debate about the terms of China's rising in international stage and criticism about the views of China on international relations some use the term of international revisionism towards how China sees the new relations to come in the world can it be reactions from countries used to US based standards of international relations and a reaction from the decline of US and international standards and I see now that Professor Miaoji is joining us again so Professor Miaoji we are now in second round of questions right from now on you will be the first one then to start the debate okay and we are talking about the presidential US elections so how do you see future relations between China US and Latin America in case of Biden victory okay and a specific question for Professor Marcos a question raised by our coordinator Marcos Costa Lima Professor Marcos Costa Lima Professor Costa Lima asked could Xi Jinping suggest propose any substantive project that you would prevent reduce the environmental destruction of the Amazon and Cerrados in Brazil in portugués será que o presidente Xi Jinping tem uma via de sugerir e propor algum projeto substantivo que impeça a reduza a destruição ambiental da Amazônia e dos Cerrados no Brasil ok so let's start this is our second round of questions we are going close to our time this round table is supposed to end around 11 o'clock here in local time in Brazil so let's start this round and after I will pass the word to you three to make the concluding remarks ok starting with Professor Miauji ok so I have one or two minutes right so generally speaking here the Chinese believe that it doesn't make a great difference whether Biden or Donald Trump will be re-elected as the president so but their engagement or commitment with China should be different and the implications for Latin America will be different too since Biden would be we generally believe that we have the Chicago Council for Foreign Affairs very recently had a new opinion poll indicating that the Democrats are more pro negotiation and more engagement policy towards China and Biden would be more predictable and more pro negotiation with China and we may be able to conclude with a second phase of trade and also he will not be challenging in the Chinese directive with the Taiwan issue not impose a great pressure for Latin American countries for that so generally speaking with that we believe he will be more predictable both in our bilateral relations as well as our competition with Latin American countries so we will see somewhat competition or somewhat coordination in Latin American marketing financial or infrastructure development so generally we believe so while Donald Trump will generally maintain the president and committee will be more fierce and that's my understanding thank you professor professor new high being yes I agree with professor that Biden's president presidency will be different from the Trump administration and I think Biden has better knowledge of China and the world as well as the world Latin America as vice president of Obama administration he has he has advantages to to engage with to re-engage with the Latin American country and Latin American region like Cuba issue and also engage with Venezuela etc so I think his approach to Latin America will be more pragmatic and to support the regional integration of Latin America and also he maybe will rebuild international allies in Latin America that will be a different approach it's not based on ideology and we will focus more on universal values so that will be a big 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 change for the China US relationship for possible Biden administration I think there will be more common language between the two countries to support a multilateral agenda such as climate change renewable energy that will be a common language common area for cooperation for example to resume the Paris agreement how to implement this agreement and also to maybe engage with each other on the Iran issue nuclear issue so I think a more international area for cooperation between China and the United States that will be very important to restore the function of multilateral organizations like the United Nations Security Council the World Trade Organizations WHO I think maybe to face these global challenges the Biden administration might be more cooperative with China to raise start these international institutions and also to forge some kind of common space for countries including the US allies to engage with China so I think maybe relationship between China and the US still be very competitive for the international leadership but the approach to implement this kind of competition will be different maybe it's kind of competitive cooperation between China and the United States based on how to reshape the international rules and regulations then both powers compete with each other within the international rules and norms that will make the whole world more cooperative and predictable so that will be a better scenario than today thank you thank you professor new high been professor marcos cordero pires por favor palavra com você bom foram colocadas duas questões a primeira sobre estados unidos né eu remeto para os colegas do instituto de estudo estados unidos o email e o informe do opeu né que eu coloquei no site no chat do youtube para o pessoal consultar lá porque o pessoal tem está acompanhando muito está desenvolvendo muita coisa sobre o cenário da eleição e pós-eleição com relação à pergunta do querido colega marcos costa lima né uma pergunta interessante porque a china ou o presidente xin pi se comprometeu já com nesse próximo plano quinquenal né de de criar uma economia neutra em carbono em 2060 né e a gente sabe que grande parte de desenvolvimento de tecnologia limpa hoje está sendo colocado pelos chineses né algo que é enfatizado no projeto made in china 2000 2005 né que é uma é uma questão muito importante mesmo porque a china sujou bastante e agora tem dinheiro e tecnologia para limpar especificamente com relação à amazônia eu não saberia dizer colega costa lima mas só lembrando né que no ano passado no momento em que a união europeia principalmente o presidente manuel macron da frança estava criticando muito né os incêndios na amazônia né o conselheiro chu da embaixada da china colocou que né era uma a questão da amazônia era da autonomia brasileira da soberania brasileira e que as regras ambientais do brasil seriam bastante rígidas e adequadas né então não saberia dizer agora uma questão é importante né para concluir né o comprometimento da china né com o acordo de paris com o acordo da mudança climática e vamos imaginar a vitória de biden poderia dar força para essa pauta e para outros caminhos multilaterais né agora o caminho da vitória da reeleição de Donald Trump seria aprofundar as tendências atuais de negacionismos múltiplos não só com relação ao meio ambiente muito obrigado muito obrigado professor marcos this is a very interesting debate i am sure that our audience would stay here for many hours but unfortunately we do not have time anymore professor new hi-bin and professor miau ju thank you again very much for your time in attending this meeting of the Brazilian network on china studies excellent and thoughtful presentations we know it is friday night in china so again we are very grateful for your time for your kindness to be with us today professor marcos cordeiro pires muito obrigado tambem pela sua presença pelas palavras muito estimulantes intelectualmente vamos as considerações finais let's go to the concluding remarks final considerations two or three minutes starting with you professor miau ju ok ladies and gentlemen and distinguished experts it's my great pleasure to learn from all of you today and sorry for a lot of bugs that I made for you but I definitely appreciate very much for your general information and your sharing your insights your great comments and I'm really looking forward to a better more resilient more inclusive and china resilient relationship in the future and we generally hope I definitely hope that there could be more coordination or constant effort among great powers in further in the development of the latin american countries thank you very much thank you professor we are also looking forward to strengthen our ties professor nio hybin thank you thank you very much I would like to say it's my great honor and pleasure to be here to meet my old friend marcos and to new to make new friends holland orlando and and i think i hope i can can be in let's say personally in the near future we can see each other face to face and i i look forward that day to come soon and i wish your healthy and very good productive research during this difficult time so i will stop here thank you very much thank you professor it will be a great pleasure to receive you here in Recife professor marcos cordeiro pires por favor suas considerações finais em primeiro lugar eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar com os colegas do instituto ásia e os nossos colegas da rede brasileira de estudos da china e parabenizar uma vez mais marcos costa lima toda a equipe os professores os pesquisadores os estudantes que estão fazendo um lindo trabalho i want to thank a lot my friends mlg e new hi bim to attend this conference i'm happy to see you again and i hope to you see with a glass of maltais and say to you campe campe a big hug to both um grande abraço para todo mundo muito obrigado renan parabéns por sua mediação muito muito boa parabéns muito obrigado professor marcos também espero encontrá-lo presencialmente o quanto antes bom gente eu deixo aqui alguns recados a guisa de considerações finais reforço o pedido para que se inscrevam no canal da UFPE deixem o like nas transmissões do encontro RB China aqui embaixo sigam as redes sociais do Instituto de Estudos da Ásia facebook.com barra e é asia UFPE no instagram arroba instituto asia UFPE está tendo uma promoção de sorteio de livros lá no instagram fiquem atentos temos também um site o FPE ieasia.wordpress.com lembrando que os certificados demandam participação mínima de 70% a ata está circulando o link aqui pelo chat fiquem atentos porque ela fica disponível somente após cerca de 10 minutos assim que essa mesa terminar e por fim e não menos importante aliás mais importante neste último dia de evento ainda a gente tem duas outras mesas à tarde às 14 horas às 2 da tarde o tema em debate será China e Estados Unidos na nova ordem mundial com as presenças de Isabela Nogueira da UFRJ Luiz Antônio Paulino da Unesp e Javier Vadel da PUC e às 4 e 15 às 16 e 15 da tarde teremos a última mesa desse encontro sobre feminismos e narrativas entre o Brasil e a China com a Cristina Dabá da UFPE a Ana Carolina Porto da UFPB e a Mariana Iante da Shanghai Jiao Tong University declaro então encerrada a mesa 8 desejo um breve e bom momento de descanso a todos e todas retornaremos às atividades durante a tarde um grande abraço e a outro aí Legenda Adriana Zanotto